A CIDADE NO BRASIL Eu sou tão calado, não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao seu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Veja, não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Vem de outra vez, beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem dois pés para cruzar a fonte. Eu nunca caí na sua armadilha de amor. Daquele amor, a sua bandeira, perdendo o meu tempo. Mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito. Alguém pode querer me assassinar. Eu devia estar contente, porque eu tenho um emprego sondido. Cidadão respeitado e ganho quatro mil cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao Senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz por ter conseguido... Eu devia estar feliz por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz por ter tido sucesso na vida como artista. Obrigado.